Antes de falar sobre as dicas propriamente, eu vou focar em alguns pontos importantes, em alguns questionamentos, por que a estabilidade é importante no nosso tratamento, o que ajuda ou atrapalha o calibre do vaso, a reação inflamatória sempre acontece, que tipo de compressão e como realizar a compressão, como tratar a doença troncular, por que utilizar o ultrassom durante o procedimento em 100% dos casos e por que realizar a drenagem do escleros em 100% dos casos. Primeiro, vou falar um pouco sobre a estabilidade da espuma. Bom, como a gente sabe, alguns componentes do sangue têm o poder de inativar alguns esclerosantes líquidos. E aí que a espuma tem a vantagem, porque a espuma, ela desloca essa coluna de sangue. E à medida que ela vai sendo degradada, que ela volta para o seu estado líquido, ela sofre a ação do sangue. E como que a gente pode agir nesse momento? O que a gente pode fazer? Um dos conselhos é a elevação do membro durante a realização da espuma, a irrigação com solução salina, que você diminui a quantidade de sangue na hora que você injeta. Geralmente eu injeto de 10 a 20 ml, como eu fiz no caso, e imediatamente antes da esclero. Ou a compressão dos locais de... Você pede para o auxiliar fazer a compressão dos locais de deságua e dessas colaterais. O tamanho das bolhas. A espuma realmente efetiva, que é a microespuma, ela tem menos de 250 micrômetros. O ideal seria 100 micrômetros. Então, se você tem uma espuma que você não consegue ver o tamanho das bolhas, você tem mais chances de sucesso. Porque a espuma tem que ter essa consistência cremosa. Mas se a sua espuma, você já consegue ver o tamanho das bolhas, suas chances de sucesso já diminuem bastante. Em relação aos gases utilizados. A maioria de nós utiliza o ar ambiente com sucesso. Mas o que a literatura fala? Fala que a meia-vida da espuma feita com o ar ambiente é uma meia-vida alta. Muito provavelmente provocada pela presença do nitrogênio, que é menos solúvel no sangue. Mas ela tem uma estabilidade baixa. Ou seja, ela passa de microespuma para macroespuma muito rapidamente. E essa macroespuma, ela não tem uma aderência tão boa no endotélio. E é aí que podem surgir as complicações, como AVC, AIT. Desculpa. Então, apesar da literatura mostrar que essa taxa é muito baixa, de 0,02% de AIT e AVC, mas é um relato da literatura. Então, se testou o uso do CO2, que faz uma espuma com uma boa estabilidade. Porém, como a solubilidade do CO2 é muito maior no sangue, ela tem uma meia-vida muito baixa. Então, se achou a espuma ideal com o uso do CO2 e O2, em associação. Por que eu trouxe esse slide? Na verdade, a gente nem usa muito o CO2 e O2, mas eu tenho visto nos trabalhos, cada vez mais frequente o uso com bons resultados. Então, eu acho que, para uma perspectiva futura, mesmo onerando um pouco mais o procedimento, eu acho que no futuro muito próximo vai estar a nossa mão. Como minimizar os efeitos do calibre do vaso? Então, mais uma vez, a elevação do membro, a gente sabe que quanto maior o vaso, mais difícil a oclusão. Mais vezes a gente vai ter que reabordar esse paciente. Então, a simples elevação já ajuda, já esvazia, já diminui o calibre do vaso. A compressão com a massagem, imediatamente após a realização da esclero, quando a espuma ainda é ativa, e a compressão. Eu indico a compressão excêntrica, para beneficiar mais o sistema venoso superficial, que é o nosso objetivo, como eu fiz no caso ao vivo. E a tomecência do compartimento safeno, que diminui o volume de espuma utilizado, entrega a espuma à distância do local da punção, permite utilizar concentrações menores de esclerosante, e aumenta a taxa de oclusão. Esses dados são de uma publicação de 2017, um trabalho feito por Dr. Carvese, que mostra uma ótima taxa de oclusão. Quem faz espuma sabe que essas taxas de oclusão estão muito além do que a gente percebe nos nossos casos ambulatoriais, e o que a literatura mostra, sem a tomecência. Esse aqui é um trabalho também brasileiro, o trabalho que o colega falou mais cedo, na discussão do caso ao vivo, que além de mostrar uma taxa de oclusão maior, ainda mostra uma diminuição nas sessões de reaplicação, em relação àqueles pacientes que não fizeram a tomecência. Aqui um vídeo mostrando a realização da tomecência. Realiza-se primeiro a punção, posiciona-se o catéter de 10 a 5 centímetros da junção, aí realizando a tomecência, a presença do catéter ali no meio. Essa é a solução que a gente costuma usar para realizar a tomecência, sempre com anestésico, com vasoconstritor, para ajudar. Aqui ele está realizando a irrigação com solução salina, que eu falei, ele irriga tanto o catéter quanto o introdutor, imediatamente antes de realizar a espuma. Ele vai fazendo a retração do catéter e a cada 5 centímetros, ele injeta o ML de espuma. Bom, esse catéter a gente não tem disponível no Brasil. É um catéter que não tem perfuração na ponta, tem duas perfurações laterais. Não chegou por aqui ainda, a gente utiliza o catéter MP4 frentes. E o processo inflamatório? Ele sempre vai acontecer? Na maioria das vezes ele acontece no local da punção. Então, como eu posso minimizar isso? Múltiplas punções. Você divide a quantidade de esclerosante que você usa, ao invés de você funcionar somente em um local, você funciona em vários e divide o esclerosante entre elas. Outra coisa que também causa esse processo inflamatório é o uso de esclerosante muito concentrado. Então, quanto maior a concentração, maior o risco de inflamação. Então, o que é que eu recomendo? Não usar polidocanol a 3% no ar reticular, por exemplo. A compressão, eu sempre utilizo, além da compressão excêntrica, hoje em dia eu uso muito a compressão com 35 milímetros, que já mostra na literatura um benefício em relação à compressão 20 a 30, na dor pós-operatória, na diminuição do edema, na diminuição da sensação de peso e queimação, e na cicatrização de lesões de pele. A doença triangular, se eu não fizer tomescência, eu sempre trato com a pulsão direta na safena. Nunca pulsiono uma tributária. Foi o que aconteceu nesse caso. Foi pulsionada uma tributária, provavelmente a espuma, quando chegou lá no terço médio da coxa, já estava inativada, o sangue já tinha atuado sobre a espuma, então acabou que recanalizou. Então eu recomendo uma pulsão direta na safena. O uso do ultrassom em 100% dos casos. Na verdade, o ultrassom tem que estar presente em todas as fases, no diagnóstico, durante o procedimento e no acompanhamento. Mas durante o procedimento, ela ajuda nas pulsões, no controle de volume, melhora resultados, e acompanha a passagem da espuma para o sistema venoso profundo. Aqui a gente vê o espasmo. Uma espuma de qualidade, ela só precisa de um segundo em contato com o endotélio para poder causar essa lesão endotelial que provoca o espasmo. A drenagem do escleros, que eu sempre realizo, em 100% dos casos, diminui dores, melhora os resultados estéticos, diminui hipercromia. E aqui um último conselho para quem se interessar. Marcelo vai fazer um curso em novembro, quem tiver interesse. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.